eu venho aqui com mais um vídeo aqui para o meu canal o destino de um estradeiro é desde já eu quero pedir para vocês que não é inscrito aí inscreva-se no meu canal deixa aí seu like comente ative aí os sininhos das notificações aí para que sempre tiver algo novo aqui o youtube esteja avisando a vocês aí bom hoje eu quero falar para vocês é sobre essa belezinha aqui ó é uma ronda lead 2015 110 cilindrada automática pensa numa uma scooter né bem funcional né bem funcional ela é não tem aquela performance né que uma 125 tem né mas pensa numa moto é prática é para o seu dia a dia para você andar até mesmo para fazer pequenas viagens né aí no seu dia a dia né um percurso aí se não for muito longo aí da sua casa para o seu trabalho né eu uso ela para fazer diversas coisas inclusive até para fazer aí pequenas viagens aí na viagem curtas digamos assim né que seja viagem coisa de 100 200 até 300 quilômetros já andei com ela foi de boa não foi ruim e deu para ir bem voltou bem bem econômica né aqui tá o seu painel marcador ali de temperatura velocímetro ali marcando até 110 quilômetros por hora mas quando chega a 85 86 quase 90 quarto giro não anda mais do que isso né nem adianta insistir porque não anda mais né então aqui ó a bichinha bem bem bonitinho lateralzinho aí ó pode colocar ali alguma coisa aqui bagageirozinho bem compacta né bem compacta um design até bonito né então pensa numa motinha boa para se andar para fazer um passeiozinho né essa é a lide ronda lide 110 cilindrado automático gasolina o tanquezinho tem uma capacidade aí para 4 litros vírgula 2 se não me engano fica aqui embaixo aqui ó o tanquezinho tem uma autonomia boa consegue fazer aí até 45 quilômetros com litro de gasolina então tá aí a botinha perfeita para o dia a dia e os aventureiros também que gostam né é um pouco lerda mas vai você que pensa em adquirir aí sua primeira motinha sua primeira moto né e queira começar se mudar com uma moto na verdade uma scooter né é desse modelo barato não é caro manutenção também bem barata é bem prática bem prática né não tem segredo qualquer um consegue pilotar porque automática né acelerou vai embora acelerou vai embora e é isso aí mais uma vez aqui mostrando painelzinho de instrumento bem funcional marcador de temperatura o velocímetro né marcador de gasolina injeção eletrônica injeção eletrônica espisca né esquerda e direita esquerda e direita esquerda e direita aqui é o controlezinho do farol alto e baixo aqui também a gente é o botãozinho né de alto e baixo aqui o botãozinho da seta bem funcionar mesmo aqui ó buzina start né para ligar a chave fica ali para abrir aqui abrir basta né acionar o botão aqui ó apertou a chave esse compartimento aqui do baú dela já se abre né cabe até dois capacetes cabe até bastante coisa aqui dentro aqui é um reservatório d'água certo sistema aí de arrefecimento então é uma motinha bem prática né baúzinho aí show de bola dá para colocar algumas coisinhas aí sair para o camping e é isso aí gente peço a vocês aí que não é inscrito no canal e destino de um estradeiro se inscreva comente compartilhe deixe seu joinha aí se você gostou desse conteúdo até a próxima tchau tchau